Aí, conta a história, raciocina comigo Eu fui pegar uma loura lá na batalha ali Pra você ver meu mano, eu fiz um free Eu quase fumei um cigarro free Ou um derbe, ou um calto A novia loura tá de salto Eu falei, que isso? Vou embora contigo Tudo na maldade, não vou ser só amigo O bagulho é diferente, olha só rapá Ela falou, Eldinho, olha pro lado aqui Eu vou mijar Eu olhei pro lado, pude esperar Passou dois segundos Ela falou, já pode olhar Quando eu olhei, que gracinha Apertadinha, ela ainda tava de calcinha Aí a mente em brasa Minha mente foi pra NASA, ela falou Eldinho, tô sozinho lá em casa Mano, fui no maior calanto Andando no meio da rua A novinha pegou o santo Olha só, vou te dizer Ela falou, iiii Eu falei, o que? Ela falou, mijifio vosso seu Eu falei, ciranda, cirandinha, brincadeira de ser essência Aí, eu vou além Fui pra casa, rimei com o santo E ainda não comi ninguém É só isso E pronto E a almirante pra minha avó tá devendo mais de 100 contos